Não deu certo nós dois, foi cada um para o seu lado Mas eu sinto que ainda tem algum sentimento guardado É que meu coração ainda está machucado, só o tempo vai curar o magoado É que você nem liga e nem pede desculpas, até parece que não foi culpado Até parece que não é culpado